Olá amigos do YouTube, tudo bem? Estamos aqui em nosso projeto de saúde, né? Como conhecermos as doenças aí através da língua? A gente resolveu fazer esse vídeo sobre esse assunto, porque se você conseguir conhecer a sua língua, é uma coisa que você sempre escova os dentes todos os dias, né? Então, começar a examinar a língua, isso vai evitar que você tenha diversos tipos de doenças, né? Ou fazer uma prevenção com antecedência, tá? Que a língua fala muito sobre o nosso corpo, né? E nesse vídeo, é o número 3, tá? 3 de 4 vídeos, nós faríamos apenas 3, mas estou dividindo aí o último em 2. E vamos falar sobre o revestimento da língua, tá? Ó, o revestimento da língua é produzido pela energia do estômago, então, através do estômago que produz esse revestimento. É normalmente, o normal dele é constituído por uma camada fina e branca, nem muito seca e nem muito úmida, tá? A observação do revestimento consiste essencialmente em examinar a sua cor e o seu aspecto. O revestimento pode apresentar-se principalmente em 4 cores, né? O revestimento tem 4 cores, vamos lá? Vamos ver quais são as 4 cores? Branco, amarelo, cinzento e preto, tá? As modificações dessas cores revelam o nível de penetração de uma energia, né? Ou seja, da doença, né? E pode ser superficial ou profunda, né? E a sua natureza pode ser fria ou quente. Quando se trata de uma afecção de origem externa, a cor de origem externa, a cor do revestimento passa de branco ao amarelo, depois ao cinzento e finalmente ao preto. Isto é, a energia perversa ou a doença atinge a profundidade por um processo de penetração progressiva. Então a doença aí vai desenvolvendo aos poucos. Por isso que, estamos fazendo um vídeo aí, para que se você perceber com antecedência alguma alteração, e você aprofundar nas pesquisas aí em outros assuntos, né? Procurar um médico com antecedência, antes que as coisas fiquem mais graves, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o revestimento branco. Ó, um revestimento branco e fino, é um revestimento considerado normal. Branco e fino, considerado normal. Mas se o revestimento for branco, espesso, pegajoso, liso e opaco, está relacionado com problemas do estômago, do intestino grosso, e denuncia um intestino delgado sem energia, provavelmente uma infecção também das vias respiratórias. Ó, que interessante aí, tá? Revestimento amarelo. Ó, um revestimento amarelo seco, acompanhado de mãos quentes e pés frios, olhos vermelhos, e, 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 é, e, 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 não se recompõe. Quando se junta ao revestimento cinzento, a presença de gases significa que provavelmente a pessoa padeceu de um derrame cerebral. Então, olha, muita atenção aí para esses dados aí, viu? Revestimento preto. O revestimento preto provém com frequência da evolução de um revestimento cinzento ou amarelo queimado. Aparece frequentemente durante um estado crítico de uma doença. Pouca mucosidade ou muco muito avermelhado indicam febre interna, aliada à prisão de ventre e normalmente a surgimento de diabetes. Então, pessoal, aí um aspecto interessante para vocês sobre a questão de saúde. Nós voltaremos aí em outro vídeo falando aí um pouquinho mais sobre os aspectos do revestimento, ok? Dá um like no nosso canal, não esqueça de se inscrever e estou deixando aí, pessoal, a fonte aí para você pesquisar melhor, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo.